Parei ele Olha o brechão Tem dois em mim mano, tem dois em mim Olha o Kali Nossa a Kali morreu e matou Não consigo me mexer Ah mano eu não consigo me mexer Peguei mal essa luta Acho que eles ganharam a luta lá Ganha ganha Se botar a perninha dela tem que botar a perninha dela Vai Natinho Oh galera eu tomei muito CC Que que é isso 479 de controle de grupo Pô a gente faz Baron mas Faz Eu vou dar chase neles Nossa Anarquia Que pariu que que foi isso mano Acontece paizão quem ta disposto Tem que se molhar Acontece Acontece Ei casicão safado Que isso Olha o tamanho do Pinto do Baron família Caralho Alguém viu mano O campeão mais feliz do cara é velho O menor do campeão É tipo Fiz merda Eu ia usar a Trinket e usei a Ara Vamos lutar agora? Foda-se Agora não vai levar esse mid A Kali podia ficar mais on wave Em mano A briga foi feia É pra poder acelerar meu farm Tá ligado? Acelerar o objetivo Basicamente é Eu era alguém Que acreditava só no bem Lutava e buscava o certo comuninho Pra eu snobalar mais rápido Possa Vai apertando os botão ai Vai apertando os botão Eu não vou desistir de vocês Na real cada um por cima Quebrada Que eu quero te Valeu notch zeu Obrigado pelo sub meu lindo Eu tenho flash mas vou jogar pra você Ó Igual um caminhão Eu morro eu morro Mas se você matar eu to feliz Fica nas bombas Fica nas bombas Já põe todas minhas bombas Enquanto o cara me dá um ataque de mil Toma Puta que pariu velha Caralho viada É normal esse cara fazer isso É normal Bem vindo Eu não podia Ó o rapaz Esse aqui Ó o pamunhão O pamunhão O pamunhão O pamunhão Tô deitando ele Não tô Ah o pamunhão Esse é o sacanagem do pamunhão Mano Mata ele gatinho Você vai morrer Matou Se matar o pamunhão ta bom Matamos o pamunhão Matamos o pamunhão Caralho vei Será que o pamunhão ficou fingindo Que não tava vendo galera Será Apareceu Não apareceu Ele tava só olhando a gente Pelo Apple Watch Dele né Não esqueço Pode nada Pra quem tá chegando a live agora galera Os cara revolucionou o cenário do Ghost Mano A XI que é o pamunhão O amigo dele tava no discord com ele Falou que ele tava dando Ghost Pelo Apple Watch Mano Não precisa nem dar auttab É brabo mano Pamunhão filho da mãe Pô pamunhão se puder fechar a live Nesse próximo game Máximo respeito pai O pamunhão falou Joguei com tua live mutada Jogou com a live mutada Mas ela tava aberta né No Apple Watch lá Puta merda pamunhão Pelo menos no StarBot Dá pra tampar o mapa vai Tava ouvindo Milon sim Aprende a buildar Faz todo jogo que você for fazer Você faz Força do Vendaval Lorde Dominique E Gume do Infinito Se você não precisar de penetração Você faz Vendaval Canhão Fumegante E Gume do Infinito Você vai sempre fazer Uma dessas duas builds Nunca mude A menos que você precise de corta cura Daí você pode fazer de segundo item O lembrante mortal Mas o Gume do Infinito Precisa ser o seu terceiro Obrigatoriamente Presente Isso mesmo galera Toma Salva esse clipe aí Pra tu sempre lembrar Na hora de buildar de dinho Aulas, aulas hein galera Kenzy pode dar dicas De como perder o medo De jogar ranked Eu vou tentar tirar esse seu medo Com uma simples fala mano Lê o que você acabou de falar Darrael Vou ler o que você tá me falando Darrael Olha o que eu interpretei Você tá com medo De jogar Um jogo Que solta poderzinhos Purpurinas No ar Nela Solta poderzinhos No ar E você tá com medo De jogar o joguinho das fadas Que todo ano Toda season Reseta E você nunca vai descobrir O seu real elo Porque você tem medo De jogar o joguinho das Das fadinhas Brilhinho Olha aqui ó Brilho Parede Lê o que você falou pai Lê de novo Pronto Vai jogar ranqueada Não tenha mais medo Beleza? Lança a brabinha meu príncipe Matei Boa 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 Olha aqui no top Ó Tá bom pra gente Também acho Matei o Atrox lá atrás Vai Kaiça Foca aí o seu pauzinho Vai Seu cogumelo Seu cogumelo Vai Que pena cara Que pena que a Kaiça Fochou em mim no lead ali Quadra kill galera Não oficial Vai peguei Eu vou comer seu cu no uno Eu vou comer seu cu no uno Eu vou comer seu cu no uno Hoje eu te pulo tudo Rua pra outro mundo Eu vou comer Caralho Lugo Ele ficou andando em circo Mas eu saí a cabecinha Aham Tá bom só sai mano Só sai o que Marquinhos Nossa só sai o que Marquinhos Se te flashar Eu vou ficar bufando wave aqui Mano e se nós der um dash de folgado? Ó gastou o tia Zayra Já é bom Já tamo bem Tem que puxar outra wave mid Mano antes de entrar a hill Caralho Aí ó Puxou wave mid Agora é tudo nosso Trolei family Se o cara morrer eu to feliz Não vai morrer ninguém Nossa senhora Que coisa bonita Nossa foi lindo esse combo Mendiana né família Mendiana né pai Não Ah mano esse couro vai me dar de chase Mano Que foco Ó Ó Vamo 1 chegou Tem R tem R sim Caralho Senta lá cebolinha Caralho Caralho Ai 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 Talvez eu vou ai mano Deixa eu ver Ah virou Virou Mas eu não mato Não mato o que paizão Tá maluco Cara Em sério Na moral mano Se tu tivesse do meu lado agora Se eu tivesse do meu lado agora Se eu tivesse do meu lado agora Eu te dava um abraço Sério Um beijão na tela Marquinhos Sério mano Você é meu herói e meu guerreiro mano Sério É nois Esse flash foi muito bonito mano Pô saiu do nada Sem medo mano Salvei Salvou? Nem fudeu Pra caralho Tá to na frente da Lívia Da Lívia Como é que é o nome? Eita Vazou Vazou Não despista não Vazou Vazou o que? Vazou filho O Ricardinho O Ricardinho O Ricardinho Pagando de folgado Eu sabia mano Eu sabia Fui falar da Lívia Ô Lília Doidão Tô me virando mano Tô me virando mano Tô me virando daqui a pouco Mais um itenzinho só Já tô me virando Oh 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 Gemido por sub? Ai